Admin, Rackzão. Admin, Rackzão. Admin, Admin, Rackzão. Sai, 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 sai. Meu Deus do céu, velho. Vamos que vamos, galera, para mais uma partida da Skywise, beleza, mano? Já tô iniciando aqui direto porque esse vídeo aqui será mais rápido do que o normal, né? E é isso aí, mano. Peguei as coisas daqui, beleza? Peguei as coisas daqui também, mano, desse baú. Ótimo, agora a gente já sai rushando, galera. De boa. E é nóis, galerinha. Vamos ver se consegue ganhar, né? De boa. Ótimo. Já a gente já rusha aqui já. Pega as coisas daqui desse baú daqui de cima, mano. Olha só, se é louco que tá vindo aqui, mano. Não vai deixar eu rushar, então vamos matar ele aqui de boa já. Meu parça. Morre, cara. Morre, meu parça. Para, cara, de ficar tentando fugir. Vamos rejar, meu parça. E é isso, mano. Vamos tentar subir aqui. Peguei as coisas daqui. Beleza, peitoral bom. Enderpool, mano. A gente já ataca a enderpool ali em cima já. Nossa, velho. Poderia ter tacado aqui logo nessa torre, mano. Para poder subir. Mas, enfim, a gente já pode subir aqui de boa. Tomara que não tenha ninguém aqui, né? Para a gente poder matar agora. Beleza. Pega as coisas daqui também, mano. Já vem aqui, pega esse arco. Já tenta acertar aquele cara que tá tentando rushar. Nossa, velho. Ah, tá. Eu já ia falar que não acertei nenhum, mano. Nossa, velho. Tem que acertar aquele cara. Ah, velho. Saiu na hora, galera. Nossa, mano. Calma aí. Ah, não. Deu ruim agora. Meu Deus. Calma aí, velho. Minha vida tá pouca. Caraca, tem que comer, mano. Posso ficar dando mole, não? Nossa, velho. Esse pack não tem nenhuma porção de speed nem nada, galera. Meu Deus do céu, velho. Tem uma espada com fire aspect, mano. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou tentar tacar esse SP aqui em mim. Pra poder colocar essa fire aspect aqui nessa minha espada, mano. Só que eu acho que eu preciso de mais três levels, velho. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou ali naquele cara. Tentar matar ele aqui de boa já, mano. Beleza? Matei. Agora eu vou tentar quebrar esse aqui. Meu Deus. Os itens dele ficou presos ali, mano. Nossa, eu vou ter que quebrar isso aqui na mão, galera. Pra poder pegar os itens, velho. Nossa, eu não preciso se tapar aqui pra ninguém enxergar nele, galera. Que maluco desgraçado, velho. Mas, enfim. Não adiantou muita coisa, né? Porque a gente conseguiu chegar nele. Não adiantou muita coisa, meu parço. Sinto muito, mas não adiantou. Tá. Vou tentar pegar as coisas daqui. Vou tentar tirar as coisas de bosta aqui do meu baú também. Nossa, velho. Ele não tinha porção de XP, mano. Logo que eu queria, velho. Caraca, mano. Mas, enfim. Eu vou ficar com essa porção de regen aqui na minha mão. Vou pegar esse bloco aqui. Eu vou tentar vir pra cá, galera. Meu Deus. Beleza. Nossa, velho. A minha LG não funcionou. Mas, enfim. Vamos tentar ruxar pra cá agora. Eu precisava muito de uma porção de speed também, né, mano? Infelizmente, eu não tenho, né? Mas, enfim. Vamos tentar se virar com o que a gente tem. Tem bloco lá em cima também, galera. Tentar acertar a minha flecha nele. Acertei a primeira. Errei tudo. Meu Deus do céu. Tá. Enfim. Vou comer. Tentar ruxar pra ele agora. Ah, nossa. Pra que eu tenho Deadpool, velho. Que susto, velho. Mano, céu. Caraca, velho. Ah, esse cara é hack. Nossa, galera. Já perceberam já? Nossa, velho. Tentar atacar a Ender Pearl ali, mano. Nossa, velho. Esse cara é hack. Você vira o combo seguidor ou não, velho? Talvez não seja não, galera. Meu Deus, velho. Ele tá vindo atrás de mim, galera. Eu tô sem life, velho. Por isso que eu tô fugindo dele, galera. Mano, do céu. Enfim. Vamos tentar atacar as flechas nele. Atacar as flechas nele. Meu Deus do céu. Ah, ele é hack, galera. Olha só. Não tá tomando knockback, velho. Mano, do céu. Tá, enfim. Vamos vir pra cá. Tentar sair. Caraca, quantos Ender Pearls esse cara tem, velho? Vamos, que chato. Sai de mim, hackzão. Sai de mim, hackzão. Hack chato. Ih, beleza, mano. Caraca, acabou se matando, velho. GG, galera. Mano, serviram, velho. Serviram muito bem que ele era hack, né? Que eu tava dando flechada nele e ele não tava tomando knockback. Mas, enfim. Ganhei uma primeira partida. GG é nóis. Vamos pra próxima. Beleza, galera. Voltei, né? Como vocês podem ver, já tô pegando as coisas aqui do nosso baú, galera. De boa, né? E é isso, né? Vamos ver se consegui enfluxar pro Fist. Beleza, mano? Já consegui uma porção de speed que foi ótimo, né? Eu gosto muito, velho. Quando vem porção de speed assim no baú, mano. Que a gente já pode rushar de boa, né? E é isso aí, mano. Beleza. Vamos tentar. Meu Deus do céu. Sobe, GG. Sobe, sobe. Deixa eu ir daqui. Eu gosto muito quando vem porção de speed assim que a gente já, né? Já vai pro Fist rapidão. E é nóis, galera. Vamos pegar as coisas aqui de baixo também agora, né? E é isso, mano. Sharp 1, né? Não foi muito bom, mas também não foi tão ruim. Eu vou tacar essa porção de speed aqui mesmo, mano. Vai ser caso... Meu Deus, que susto, velho. Ah, não. Mentira. Ah, já tem um hack na partida, galera. Já viro, né? Mano, já tem um hack na partida. Que ruim, galera. Tentar acertar algumas flashes naquele hack ali. Nossa, velho. Tentar acertar. Beleza, acertei uma. Duas. Tentar acertar mais uma. Não acertei, galera. Ah, não. Que droga, velho. Já tem um hack, galera. Tomara que alguém consiga matar esse hack. Ou se não, eu mesmo vou ter que... Meu Deus do céu. Ah, não, velho. Sai de mim, hackzão. Meu Deus do céu, galera. Meu Deus, sai de mim. Nossa, velho. E a porção de speed não pegou em mim, galera. Nossa, velho. Tá aqui a porção de speed. Agora eu tive que gastar minha outra, mano. Meu Deus do céu, velho. Aqui, mano. O hack vai me combar. Meu Deus do céu, velho. Sai de mim, hackzão. Sai de mim, hackzão. Sai de mim. Sai de mim, hackzão. Sai, 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 sai. Meu Deus do céu, velho. Mano, não foge, meu parça. Não vai fugir. Você não vai fugir. Agora você vai morrer. Será que isso aqui é o hack, mano? Eu acho que não é isso aqui, não. Ou é, sei lá. Mas enfim, vamos tentar matar ele do mesmo jeito, né? Nossa, velho. Errei essa flecha, meu Deus. Mano, vou tentar te matar, meu parça. Então você vai morrer já. Nossa, velho. Acertei. Caraca, eu errei todas as flechas. Ah! Vou te matar logo, meu parça. Vou morrer já, meu parça. Morre, cara. Que cara chato. Que cara... Mano, para de fugir, cara. Cara chato, pô. Morre logo. Aceita a morte, meu parça. Enfim, mano. Vamos tentar pegar as coisas daqui. Pegar... Meu Deus, achei que ia morrer, velho. Ali, o Mine meio que deu uma bugada quando eu fui pular. Enfim, vamos pegar as coisas daqui. Agora tentar... Né? Tentar matar esse último maluco. E é isso. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê você, meu parça? Ali. Ele tá aqui, mano. Então a gente já vem aqui, já. Vou pegar ele aqui, já. De boa, distraído. Nossa, velho. Você que é o hack, meu parça? Meu irmão, irmão. Beleza, galera. Ganhamos GG a nós, velho. Caraca, mano. Esse cara aqui que era o hack, velho. Achei que fosse o outro. Mas era esse aqui, mano. Conseguimos ganhar ele. Mas, bom, galerinha. Foi isso aí, né? Espero que tenham gostado. Se gostaram desse vídeo, eu peço que você deixe aquele like. Inscreva o canal se ainda não for inscrito, mano. Que é muito, mas muito importante mesmo, né? Ative o sininho de notificação de vídeos novos aqui do canal. E até a próxima. Valeu. Fui. Tchau, tchau.